O automóvel colidiu contra uma carreta na tarde dessa terça-feira em Getúlio Vargas. O acidente ocorreu no trevo de acesso ao município, na RS-135. O motorista do automóvel que contornava o trevo disse que devido ao sol não viu o caminhão e acabou ocorrendo a colisão. O condutor do veículo, que estava sozinho, foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital São Roque. O motorista da carreta não ficou ferido. O acidente foi registrado pelo Comando Rodoviário da Brigada Militar.